Seja bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio, Paracatu Rural. Nesta edição vamos conferir informações sobre criação de ovinos. Alimentação para diferentes fases dos ovinos. É o tema deste Momento Zotecnia com o Dr. Zopete. Fique por aí e a gente volta já já com as informações. Momento Zotecnia com o Dr. Zopete. A ovinocultura é parte da zootecnia que trata do estudo e da criação de ovelhas e carneiros e juvenis, os cordeiros ou ainda anhos ou borregos. O objetivo da ovinocultura é a produção de alimentos de origem ovina na forma de carne e leite e ainda como a lã extraída desses animais. No ano 2019, o IBGE contabilizou que no Brasil há 20 milhões de cabeças de ovinos. A ovinocultura está distribuída em todo o território nacional, com uma grande diversidade de raças. Portanto, tem grande potencial de crescimento, de acordo com o site sitiopema.com.br. Desde o início da década de 1990, tem se verificado um aumento significativo no efetivo do rebanho ovino nacional, com características muito peculiares a cada região política, mas também fortemente atrelado às exigências do mercado consumidor. A produção de carne ovina é uma atividade que vem se desenvolvendo gradativamente no Brasil, mudando o foco e crescendo em regiões onde antes esta atividade era insignificante. Assim, vem viabilizando sistemas de produção animal em pequenas propriedades como a agricultura familiar e tornando-se mais uma alternativa de investimento no meio agropecuário. Por isso, no Momento Zotecnia de hoje, o Dr. Zopet, professor Guilherme Carvalho, fala sobre a alimentação para as diferentes fases dos ovinos. Quero pedir licença para adentrar na sua casa através do Paracatu Rural. E a dica de hoje é alimentação das diferentes fases da ovinocultura, ovinocultura de corte. Vamos falar das ovelhas em gestação, dos cordeiros para acabamento, das borregas para reposição de reprodução, das fêmeas de primeira cria e dos reprodutores. Começando com as ovelhas de gestação. Nós temos dois momentos, dos dois terços iniciais. Os dois terços iniciais nós podemos mantê-las no pasto e com sal mineral, fazendo uma alimentação mais básica. Elas vão necessitar de algo de 2% de matéria seca, de alimentação aproximadamente. Não há necessidade de muitos cuidados. Na época das chuvas, vocês podem mantê-las com o pasto e o sal mineral. Na época da seca, aí sim, a necessidade de um fornecimento de uma silagem, de um feno mais enriquecido ou talvez de um pasto de ferido. Lembre-se que o pasto de ferido é aquele pasto fechado em que os animais não têm acesso durante o período das chuvas, certo? Então, mas no terço final, no terço final da gestação, aí sim, nesse terço final, há necessidade de que vocês forneçam uma alimentação mais encorpada, uma alimentação de melhor qualidade para que esses animais possam manter o feto com melhor qualidade. O feto vai exigir muito das fêmeas. Vamos falar agora um pouco dos cordeiros em acabamento. Os cordeiros em acabamento, eles vão ainda estar no período de amamentação. Vai ser necessário, então, um fornecimento de uma ração de melhor qualidade. Lembrem-se do creep feeding, então, esses animais podem ser imposto para eles o creep feeding, um local onde as matrizes não vão ter acesso, somente os cordeiros, com uma ração de melhor qualidade, fazendo com que eles terminem o período de amamentação com peso mais elevado e podem ir mais rapidamente para o abate. As borregas de reprodução, elas podem receber uma alimentação com valor proteico mais elevado, talvez com 11 a 12% de proteína, acelerando, assim, o processo de ovulação, entrando em reprodução mais rapidamente. Então, desta forma, a gente tem fêmeas já prontas para reprodução, no peso ideal, com o status corpóreo mais pronto para entrar em reprodução e, consequentemente, já prontas para serem cobertas pelos machos. As fêmeas de primeira cria também, a gente tem que estar atento também no terço final de gestação, com uma alimentação mais adequada, principalmente no terço final, ok? É mais ou menos igual ao mesmo, da mesma forma como é nas fêmeas normais. A gente só tem que mantê-las separadas das fêmeas mais velhas, tá certo? E os reprodutores adultos, né? Os reprodutores, a gente fornece o pasto e uma ração, uma pequena porção de ração. A gente tem que tomar cuidado para que eles não engordem bastante, porque se eles engordarem muito, eles vão ter problemas com relação à cobertura, né? Isso vai ser um sério problema para eles, tá ok, minha gente? É isso, não crie problemas, crie animais, consulte um zootecnista e até o próximo Momento Zootecnia. Mande suas dúvidas que nós responderemos. E até o próximo nosso Momento Zootecnia. Um abraço a todos! Valeu, doutor Zoopete, até a próxima! E o seu Jornal Paracatu Rural vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Mas eu quero te pedir um grande favor. Compartilhe o nosso conteúdo online nas suas redes sociais. Compartilhe aí no story do seu Instagram, nos grupos de WhatsApp, no seu Facebook. O Paracatu Rural está no YouTube, no Facebook, Instagram e ainda em podcast. É só pesquisar por Paracatu Rural e acompanhar o nosso trabalho. Você também pode cadastrar o seu e-mail em nosso site ParacatuRural.com. No site você também confere a variação em tempo real do dólar durante o dia. É só acessar aí no seu celular, confere. O Paracatu Rural também é apresentado ao vivo pela Rádio Boa Vista FM em Paracatu, no noroeste de Minas Gerais, pela frequência 96,5 MHz. Por essa frequência você ouve pelo rádio, se estiver próximo a Paracatu. Se não, você pode conferir pelo aplicativo Rádios Net. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM. E também estamos na antena parabólica. É a frequência 3665 MHz, TV Milagro. Sou o Francis de Oliveira e é um prazer sempre estar aqui com você. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe e até a próxima. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural